Olá pessoal, sou Viviane Rocha da Central de Concursos e a informação é para você de juiz de fora e região. A Prefeitura de Juiz de Fora publicou editais com diversas oportunidades para todos os níveis de escolaridade. E agora eu vou relacionar para você as principais informações do concurso. Alguns cargos podem ter remuneração inicial de até R$ 10.038,00 e você não pode ficar fora dessa. Acesse agora o site da organizadora, www.aocp.com.br, acesse o edital, escolha um dos cargos e inicie a sua preparação. As inscrições vão de 6 de junho a 11 de julho e a taxa varia também de acordo com o cargo desejado, de R$ 45,00 a R$ 80,00. São quase 150 oportunidades dentro da Prefeitura de Juiz de Fora e a prova objetiva está prevista para 28 de agosto, então você tem muito tempo para se preparar. Além da prova objetiva, eu vou relacionar para você quais são as outras etapas do concurso. Haverá ainda avaliação discursiva e oral, avaliação de títulos, comprovação de experiência profissional, teste de aptidão física e exame psicotécnico de acordo com o cargo desejado. Esses editais trazem oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Lembrando que a remuneração inicial para alguns cargos pode ultrapassar R$ 10.000,00. Não fique fora dessa grande oportunidade. Entre agora no site da Central de Concursos, www.centraldeconcursos.com.br Acesse os editais, escolha um cargo e inicie a sua preparação. A sua prova só será em agosto e você ainda tem tempo de se preparar para fazer parte da Prefeitura de Juiz de Fora. Acesse o nosso site da Prefeitura de Juiz de Fora.